Olha só, meu amigo, o homem que quer ficar elegante, assim como eu estou aqui hoje, ó. Dá uma olhada, gente, que terno mais lindo e sofisticado. Com corte, slim fit, no corte italiano, muito bonito, bem alinhadinho pra você ir nas festas de formatura, casamento, porque, afinal de contas, agora, no começo do ano, começam as festas. E você tá preparado pra não passar vergonha? Então você precisa vir correndo pra NA Esporte Fino aqui em Americana. Agora dá uma olhada, mostra aqui, olha só. Esse calçado é da Vitino, muito lindo, costurado à mão, coro legítimo também, muito bonito. Você vai encontrar uma infinidade de calçados e muito mais aqui pra você. Agora, dá uma olhada, gente, nesse painel. São camisas sociais, uma mais linda que a outra, lisas, estampadas. Aqui você vai encontrar também uma infinidade de gravatas, ternos, cintos e muitos calçados. Lembrando que também tem ternos infantis, do número 2 até o número 16, tá certo? Agora, pro mês de dezembro, a NA preparou preços imbatíveis pra você. Ternos de R$580,00 por apenas R$329,90. E você pode pagar em três vezes no cartão de crédito facilitado pra você. NA Esporte Fino fica aqui na Avenida do Compositor, número 122, no Jardim Jaguari, em Americana. NA Esporte Fino, a loja que veste você. Venha!